Vamos a partida, tudo pronto, todos colocados. Vamos a partida. Regal Dionísio, atenção. Foi dada a partida para o terceiro pai, o partida é boa e detaca, toma ponto, um grupo inteiro, Albon Guilherme em segundo, Numba Ruban, quarto em terceiro, meio corpo, cabeça, lá por fora, Regal Dionísio em quarto, Estela Rossi em quinto, Sandy Piper em sexto, em sétimo, Mepalefa, vamos passando da primeira para a segunda, metrada reta, aposta, detaca, segue, Ponteana, Albon Guilherme em segundo, por tento, em terceiro, Numba Juan, cabeça, Regal Dionísio, a cabeça em quarto, um corpo inteiro, dois agora, Mepalefa lá por fora, tomou a quinta, Estela Rossi em sexto, em sétimo, Red One, Sandy Piper, entram pela grande curva e detaca, tem a ponta, um de longe de vantagem, Albon Guilherme em segundo, por fora, Regal Dionísio, e por tento, Numba Juan, lutam pela terceira, Mepalefa, corre em quinto, Estela Rossi em sexto, em sétimo, Sandy Piper, vão passando da primeira para a segunda, metade da grande curva e detaca, Albon Guilherme em segundo, mais aberto, vai avançando, Regal Dionísio, Pelo deu uma sacadinha para trás, e Numba Juan lá por dentro, em quarto, em frente a geral, Albon Guilherme em cabeça, ele é vantagem, Regal Dionísio, avança para fora, com Numba Juan, procura numa passagem, Regal Dionísio, é uma passagem boa para o Numba Juan, e Regal Dionísio dominou, livrou cabeça e pescoço, ele é vantagem lá por dentro, Albon Guilherme em segundo, mais aberto, Sandy Piper, tomou a terceira, Regal Dionísio, tem a ponta, murchou as orelhas, meio corpo, um corpo inteiro lá por dentro, Numba Juan, tenta a segunda na ponta, Regal Dionísio, Belíssima direção do Verborges, cruzam a faixa final, Regal Dionísio, Numba Juan, depois Albon Guilherme, Sandy Piper e os demais, vamos aguardar que no último galão, voava lá por dentro, Numba Juan.